O campeão dos leves e número um do mundo peso por peso já disse não uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, mas umas 15 que quer lutar no UFC 302 do dia 1º de junho em Nova Jersey. Pra ele, o principal objetivo de 2024 é fazer duas lutas, e o mais cedo que ele consegue voltar pós-ramadã é exatamente o dia 1º de junho. Considerem aí que no final de outubro, o UFC desembarca tradicionalmente em Abu Dhabi. Então a conta é essa. Nova Jersey e Emirados Árabes Unidos, duas defesas de cinturão, pra quem sabe em 2025 postular o duplo campeonato. Pois bem, o grande empecilho pra esse plano sair do papel é o fato de que no desespero, Dana White botou todos os ovos na mesma cesta. Todos os desafiantes possíveis pro slam lutam no UFC 300, dia 13 de abril. Charles do Bronx, Justin Gates, Armand Sarukan e até o Max Holloway, que se conquistar o cinturão BMF, pode requisitar o tarot shot. E pode esquecer, ainda que saia um muito improvável nocaute em segundos, ninguém vai tá pronto pra fazer 5 rounds com o slam 40 dias depois. Seria basicamente jogar fora a maior oportunidade da vida. É rodada perdida, como foi pro Alexander Volkanovski. Ali ficou bem claro o que acontece quando se encara o russo longe das condições ideais, sem um campo completo. Até sugeri aqui no canal que um dos três, Charles, Gates ou Sarukan, podia dar uma de malandro se retirar do UFC 300 e ir direto pro campeão. A real é que já tava tudo acertado. O slam ia lutar em junho com o Gates. Em outubro, pegaria o vencedor de Charles versus Sarukan. Isso só mudou porque o Dana White não tava encontrando alternativas pra esse UFC 300. Só que agora gerou esse impasse, porque a empresa tem total interesse de dar rodagem ao slam, botar ele pra lutar duas vezes ao invés de apenas uma em 2024. Acontece que no último sábado a solução apareceu. Deixem por isso. Se liga só, um dia antes da luta contra o Benoit Sandeni em Miami, o diamante encontrou o empresário Ali Abdelaciz ali nos bastidores da pesagem. Nessa interação, ficou bem claro o quanto Mahashev quer lutar em junho. Porque o seu representante se dirigiu ao americano e imediatamente cuchichou no ouvidinho. Quer lutar com o slam em junho? Vocês viram o que aconteceu na sequência. Porém, entregou o nocaute da noite, uma das melhores performances do ano, e deixou um candidatíssimo a futuro campeão estatelado no tablado. Mahashev, então, viu que sua vontade poderia ser atendida e vibrou no Twitter, abre aspas. Muito impressionante, Dustin. Porém, que não é bobo nem nada, respondeu na hora, abre aspas. Islam em junho. Aí o russo selou o acordo com o emoji de aperto de mãos e duas espadinhas cruzadas. Ah, Renato, mas não é você que diz que no UFC não basta os lutadores quererem. Pra dois brigarem, três tem que querer. Sim, mas de novo, pro Dana White, no ano em que mais vai entrar dinheiro árabe no caixa da empresa, e com tanta dificuldade pra montar os cards, é melhor o Mahashev lutar uma ou duas vezes. E se bobear em termos de notoriedade, Mahashev versus Porier, hoje, é a maior luta a se fazer no peso leve. Lembrem-se que o Diamante compartilhou o octógono um total de quatro vezes com o Habib Nurmagomedov e Conor McGregor, as duas maiores estrelas da história do esporte, globalmente falando. Acho que não tem qualquer mistério aqui. Essa luta vai ser casada. E, dada a circunstância, não odeio a solução. Beleza, se Charles e Gates vencerem no UFC 300, alguém vai ficar chupando o dedo pra essa vaga de outubro. Um deles vai ter que esperar até meados de 2025. Mas, de novo, essa disposição não foi montada pelo Islam, foi o Dana White que organizou o jogo assim. Tem outro detalhe. No dia 1º de junho, rola 10 rounds de boxe entre Nate Diaz e Jorge Masvidal, duas ex-estrelas do UFC. E pra batê-los com o UFC 302, Dana White precisa de munição. Esse cenário se confirmando, já adianto, o Brasil será Dustin Poirier em junho. Primeiro porque o Charles é a nossa principal estrela e o Islam foi lá e arrancou a força das suas mãos, o cinturão. O desgosto do público brasileiro pelo russo provavelmente será eterno. Muita gente também reclama dos poucos exames antidoping administrados lá no Daguestão. O fato de que o Islam sempre luta em países muçulmanos com a torcida toda a favor. E tem mais, pensa só. Se Poirier remove heroicamente o russo do trono e Charles passa por Tsaruken, o brasileiro vai disputar o cinturão na condição de favorito, contra alguém que já esganou. Pra fechar, tem o lado do Diamante, porque fica difícil torcer contra ele a essa altura do campeonato. Mais de 35 anos, tantas e tantas guerras, 40 lutas profissionais, serviços prestados. Aí o cara vai lá e é brutalmente nocauteado pelo Gates. Aí o cara sofre que nem cão sarnento, é dominado no primeiro round, mas mesmo assim vira e despacha o jovem prodígio, o super favorito. É a jornada do herói perfeita, sendo que Dustin ainda é capaz de compartilhar o lado humano, se colocar em situação de vulnerabilidade. No MMA Hour dessa semana, ele disse, abre aspas. As chances do Poirier contra o Mahashev são ótimas? Não. Se há cinco anos Habib derrubou como quis, e eles são da mesma idade, imagina hoje o Mahashev que é bem mais jovem. O primeiro round contra o Benoit Sandeni, que botou pra baixo fácil, demonstra o tamanho do desafio que será. Nem ficaria surpreso se o Dustin fosse zebra na proporção de 5 pra 1 lá na stake.com. E olha que ainda é bem capaz dele puxar pra guilhotina e facilitar a vida do russo. Mas são esses casos improváveis que entram pra história. Vai que o russo cansa, Dustin defende uma queda e bota aquela mão de bigorna dura no lugar certo na hora certa. O público brasileiro certamente irá à loucura. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a sua visão de Slam Mahashev versus Dustin Poirier em junho? Acham que o diamante tem alguma chance? Ou vai ser só uma luta protocolar, mais um passeio no parque do campeão dos leves? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no sexto round. Não perde a resenha de ontem em que eu falei Michel Pereira. Porque ele deve agora meter o espeto no Dana White sem nenhum tipo de cuspe. Clica no link aqui do lado e você entende todo o racional. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.